E termina hoje a promoção Dia das Mães no Comércio Local. Foram 15 dias de descontos e de corre-corre na busca pelo prêmio. Afinal de contas, quem não quer ser tratada como uma rainha, principalmente no mês das mães? O sorteio vai acontecer amanhã. Quem ainda não preencheu seu cupom, ainda dá tempo. Muitas lojas estão credenciadas e você tem a oportunidade até as 3 da tarde quando encerra a promoção.